Não esqueça o que você falou Cê dizia que era assim, que você sonhou Não esqueça o que começou Cê sabia que era forte, não acreditou Tudo que eu fiz foi por você, agora vem dizer Que o que rolou foi bom, mas já foi, acabou Pediu pra me ver a semana inteira Me ligou na quarta-feira querendo só conversar Pode até ser que eu me iludie Que você só queria descobrir Até onde iria chegar, aqui dentro de mim Me ver sem deitar, me perder no fim Não esqueça o que você falou Cê dizia que era assim, que você sonhou Não esqueça o que começou Cê sabia que era forte, não acreditou Não venha me dizer Que quando eu te toquei, te beijei Tudo não fez sentido Eu sei bem que você, nunca vai se esquecer De quando tudo foi pressentido Eu quero te levar pra aquele lugar Só pra te mostrar, sei que vai lembrar Foi você que me pegou Foi você que me pegou e disse Não esqueça o que começou Não esqueça o que começou Você sabia que era forte, não acreditou Eu quero te levar Eu quero te levar Eu quero te levar Eu quero te levar Eu quero te levar